Salve, salve galera do canal, beleza? Mais um videozinho pro canal nessa Luxville aqui no modo Snipe Então vamos que vamos rapaziada, vamos ver aqui no que vai dar, eu tô com a Snipe aqui da Tarantula Aqui com a Sinal da Tarantula, tá muito top esse Sinal aqui, muito top, vamos ver aqui no que vai dar Rapaziada, deixa o likezinho no vídeo aí, quem é novo no canal se inscreve e comenta no vídeo o que é que vocês acharam desse novo Sinal da Tarantula Mil Grau aqui, vamos ver hein rapaziada, uma Snipe aqui, comprei uma Snipe pra vocês verem, tô toda equipada aqui com a Tarantula Eu tô com a Tarantula e as faquinha e a Snipe aqui Salve pra geral aí, salve para o Luquinha, salve para o Gaúcho, salve para o BRN aí, tamo junto hein Vamo ver aqui, olha essa Snipe aqui rapaziada, top são lá Tem cara ali, salve para o menino aqui ó, é nois hein Será que tem cara aqui? Tem uma ali já Já foi assim foi Já começamos bem hein Tecou Ô rapaz, que HS foi isso aí, arrancou, foi tudo Bora menino, menino gold, salve para o menino gold aí hein Nunca mais fiz vídeo pro canal rapaziada, porque tava sem tempo aqui, só tinha tempo de fazer live, aí ela live de letra Salve para o Jozo, é nois hein Jozo, salve Luquinha Sem nem eu só fica mirado, chora Luquinha, chora Ó, esse cara tá mirado aqui Vamo ver Vai logo menino, vai logo menino Ó, o cara tava mirado já, não tinha como não Salve para o BRN aí, tamo junto hein BRN, é nois hein, salve para o Teu oze É nois hein, teu ouze É nois hein, teu ouze Seninha mirado, vamo ver aqui Quem entra live aqui, já sabe né Ó, os cara passando a minha vida, agora que querem aparecer aí Que louco cara, cara de jardim Essa Snipe tá muito top, tá muito top, mas já não. Opa, eu esquei ali, viu? Cadê, cadê? Vamos. Errei. Olha a cegueira, olha a cegueira. O louco, o time tá como, hein? O time tá brabo aqui, hein? A célula vai começando a lotar. A célula não tá lotando, não sei o que que tá vendo. É só lotar. Tô sem troca rápido, hein, rapaziada. Passou muito rápido. Errei, pô. Verga-se. Rapaziada, eu não sei jogar de Snipe não, tá ligado, né? Sai, gordão, sai da frente. Sai da frente, Luka. Vai morrer aí. Ah, não. Tirei a mira. Ô, louco, meu time tá muito bom, pô. Os caras não tão conseguindo segurar, véi. Ah, vou por cima aqui. Vamos ver o que é que tem aqui em cima. Com certeza deve ter cara aqui. Ah, não. Esse cara aqui, ó. Ah. Cara rushando aqui, pô. Vacilei, pô. Bora, BRN. Pô, louco. O time só quer jogar comigo aqui. Vamos, rapaziada. Vamos, vamos, vamos. Os caras já vão pulando. Tem uma treta. Olha o cara aí. Olha o Snipe ocupado aí. O Lucas com essa L11 aqui. Olha a bala que o Lucas deu no gaúcho lá. Com certeza foi na caixa do peito lá do gaúcho. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou largo aqui, eu vou largo aqui, tá dando ruim. Se jogar aqui no largo, na Snipers ou assim no largo, ponto final. Bora, meu filho. Aparece alguém aí. Ninguém aparece. Rapaziada, ativa o cinema. Pra vocês saberem, é quando tem a live, aquelas lives. Da zueira. Já levei um tech aqui, olha o do gordão lá em cima. Já levei um tech do gordão. O cara só sai quando, cadê? Olha o pixel, vai. Cadê o gordão ali? Vamos sem, vem atrás, né? Vem atrás de Seninha. Olha o cara aqui, olha. Bora. Mataram na costa lá, mas morreu na faquinha. Salve, Luquinha. Tô louco, o time tá conseguindo. Bora, time. Ruxa aí, time. Que criança fica me. Chora, Luquinha. Chora, pô. Ô, errei. Errei, tô. Errei. Bora. Ah. Vacilei. Olha o BRN, tudo automático aí, de automático que é BRN. Cadê o Luka? Ah, o Luka é do outro time, né? O Luka já morreu. Os caras pecado aqui. Tá logo com 120. Olha o sofrimento. Agora sim, eu vi o time reagindo. O Luka chorando pra faca. Morre na faca porque quer, Luka. Morre porque tu é ruim. Ok, vamos lá. Não sei não, cadê algum cara que vem aqui comigo? Fora, Luka. Que erro de nada. Fora na sala. Fora na sala. Estou escutando já eles. Acho que ela está tudo aqui. A outra lá. Tentei teco. Tentei teco. Quanto teca pega. Outra aqui. Outra aqui ó. Outra aqui. Outra aonde? Aquele costinha maroto né rapaziada. Tem que ficar ligado no costinha maroto aqui. Não ficar ligado, pô. Maroto do Seninha então é nóis Luka. Tá na marotagem. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Foi bom aqui trocar de lado. O louco, olha os cara ruxando aqui. A rapaziada querendo pegar o Costa também. Eita lá, querendo pegar o Costa do Seninha. Peraí, peraí, deixa eu pegar aqui. O cara lá no caixote. Os caras se ligaram, hein? Derrubaram quanto ali? Derrubaram uns dois ali, eu acho. Derrubaram dois caras ainda. Vamo ver se tem mais aqui. Não. Tem um aqui na base, tem um na base. Tem um na base. Errei, sai, 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 sai. Ah, o PS que o cara... Nossa, que PS. Gordão. Ou foi o Gordão ou foi o cara de embaixo lá, pô. Meu Deus, o cara deu um PS ali. Foi o PS do Gordão, o PS do Gordão. Foi o PS do Gordão. O PS do Gordão. O PS do Gordão. Ok, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada. Opa. Tá mirado, hein? O PS do Gordão. Tem dois aqui, boi. Sai daí, Luka. Sai daí, Luka. Sai daí, Luka. Tem dois aqui, velho. Se não tiver ninguém, o Sky pega a costa. A treta foi plantada. A treta foi plantada, eu não dei. Agora é tapar um TP. Agora é que eu vim controlar um tempo aqui. Não corre, não corre. Ah, um gaúcho. Não dá tempo, não dá tempo. Não deu tempo, velho, não deu tempo. Mas vamos que vamos, vamos tentar aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É nóis, hein, Sky? É nóis, hein, Sky? Tamo junto. Opa! Fio na caixa! Fio na caixa! Fio na caixa! Fio na caixa! É nóis. Fio na caixa! É nóis! É nóis! É nóis! Fio na caixa! Ah, o cara... Passou um cara ali. Vai, volta, volta, volta. Volta, caramba. Voltou. Teco, eu teco. Cafado. Teco ainda. Não acredito que essa sniper ainda é teco. Sei o que, né? Bora, menino. Tá atacado, menino. Então. Olha o tempo do combi aí. Louco. Rancou a cabeça do cara. Que maldade. Olha o menino como é que vai. Rapaziada, vocês estão ligados que eu comprei aquela webcamzinha marota pra fazer aquelas lives marotadas, né? Então já deixa aquele likezinho nesse vídeo aí, mano. Ativa o sininho no canal. Quem é novo no canal, se inscreve. Fica ligado, hein? Nas lives, nas próximas lives aí. Tô fazendo sorteio de cash. À medida que o canal for crescendo, rapaziada. Eu vou fazer um sorteio de cash aqui, tá ligado? À medida que o canal for crescendo, velho. É, vencei mais uma vez aqui. Missão de sucesso. Já tá... Tem medo de entrar. Olha essa sniper. Fire na sala. Essa sniper linkdown aqui. My top zone. Ataram do Lamigurau. Fire na sala. Não acredito que o time fosse... Meu Deus, o time fosse embora. O time fosse embora. Pô, louco. Eu sabia que o cara tava indo em cima. Pô, sabia. Não fui mirar. Até se é isso. A treta foi plantada. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar. Foi plantado. B. Opa. É só mirar, pô. É só mirar. O cara ficou parado ainda pra ele. O vacilo do caramba, Sky. O cara jogou a snipe, velho. Não tô entendendo foi nada. O cara jogou a snipe. Olha o lag. Aê. Ele venceu, né? Então é isso, rapaziada. Mais um videozinho pro canal. Quem gostou, dá aquele like. Comenta no vídeo. Falou. Fui. Deixa eu botar uma dm aqui, marota. Jogando aqui nesse mapa aqui, ó. Tira a granada e tirar pistola. Tira a granada e tirar pistola. Obrigado.